Música Diálogo RS Podcast, especial Expo Inter 2024 Música Diálogo RS Podcast, sexta-feira, 30 de agosto, dia da abertura oficial da 47ª Expo Inter e do desfile dos grandes campeões. Eu sou Nara Sarmento e junto com André Martins e Marcelo Ribeiro temos mais um episódio trazendo personas e projetos de destaque na feira. Eu começo com a fala do governador Eduardo Leite atendendo aos colegas da imprensa após o desfile dos campeões. Depois tem André Martins conversando com a secretária de Educação Raquel Teixeira sobre uma exposição dos projetos de escolas agrícolas. E para fechar tem o presidente da FEBRAC, Marcos Tang. Acompanhe aí. A Expo Inter é um momento importante no nosso calendário todos os anos. Todos os anos que a gente realiza a Expo Inter, mesmo na pandemia, quando a gente tinha dificuldades para fazer, a feira a gente manteve ainda que num formato híbrido, parte da atividade virtualmente, mas guardando ainda relações aqui com o parque, a gente nunca deixou de fazer. E nesse momento de calamidade, de dor do nosso estado, a Expo Inter se revela ainda mais importante porque ela injeta ânimo, ela aumenta a autoestima e a confiança do nosso estado no futuro. E os bons negócios, a boa movimentação que a gente recebe aí dos relatos dos expositores, seja das grandes máquinas, seja dos bancos, nos financiamentos, seja da agricultura familiar, em todos eles a gente conversa relatos de bons números, boas vendas, bons negócios, que nos deixam muito convictos de que foi uma decisão acertada, mantermos a realização da feira, que traz, como eu disse, efeito nos negócios e um efeito de espírito, de estado de ânimo no nosso estado num momento importante na nossa história. E os anúncios, governador, que são esperados por parte do ministro? Olha, ontem quando eu estava com a FAMURS, diante dos prefeitos, ainda brinquei com eles. Olha, toda assembleia de prefeitos, a gente vai para essa assembleia sabendo que há sempre uma expectativa de anúncio. Nós anunciamos lá, né, 107 milhões de reais para ajudar os municípios na recomposição de estradas rurais, enfim. Naturalmente, a vinda dos ministros aqui também, a gente sempre tem expectativa. Tem tido gestos e acenos e anúncios por parte do governo federal, que a gente saúda, agradece, né, vários movimentos foram feitos em diversas frentes. Mas ainda há um sentimento de que ajustes precisam ser feitos, melhorias em programas, aperfeiçoamento de instrumentos que já foram anunciados para que eles possam alcançar a todos os produtores. Esse é o sentimento que a gente colhe dos produtores. Então, claro, que a gente sempre tem a expectativa de que possam vir novos anúncios com a participação do ministro Fávaro, assim como o ministro Paulo Teixeira daqui, estou vendo o ministro Paulo Pimenta ali também, nessa mobilização conjunta do governo federal com o governo do estado. Governador, como foi a questão para viabilizar justamente a gente? Posso pegar uma palavrinha sua? Não, basicamente falei com o ministro, o ministro, soubemos que o ministro estava com uma dificuldade para vir, porque na aviação do governo federal, da FAB, tem uma ordem de precedência. Na verdade, acho que o presidente estava também em viagem, o vice-presidente demandou, o presidente da Câmara demandou, enfim, e aí acabou que tinha dificuldade de vir, nós nos mobilizamos para conseguir uma aeronave privada que buscou o ministro, porque para nós é muito importante ter a presença do ministro aqui, para que ele possa interagir, dialogar e junto com essa interação que a Expo Inter nos proporciona, alinharmos novas estratégias para o agronegócio gaúcho. Então, fico feliz de podermos ter viabilizado essa vinda para que o ministro possa estar conosco, celebrar o que já está sendo feito e, naturalmente, articularmos juntos novas ações. Nara, a Secretaria da Educação também está presente nesta edição da Expo Inter. 26 instituições de ensino da rede estadual entre escolas técnicas, agrícolas e escolas do campo, vindas de todas as regiões do Rio Grande do Sul, apresentam trabalhos que refletem dinâmicas de inovação e sustentabilidade no meio rural. Entre os destaques está uma série de iniciativas que aborda desde a cultura indígena até a agricultura familiar, passando ainda por temas relacionados à preservação ambiental e às estratégias para diminuir os impactos das mudanças climáticas por meio do sequestro de carbono. A exposição dos projetos acontece na Casa da Embrapa, próxima à pista central do Parque Assis Brasil. Nesta sexta-feira, a secretária Raquel Teixeira visitou novamente a exposição e falou sobre a importância da participação dessas instituições de ensino na Expo Inter. São escolas que já têm um perfil definido. Geralmente, os alunos são filhos de pais que já trabalham com a agricultura familiar há muitos anos e eles fazem essa opção para dar um upgrade, para melhorar a qualidade do que a família já vem fazendo. Então, principalmente, a questão tecnológica atrai muito esses estudantes. Eu visitei já várias escolas que estão aqui desde o início da Expo Inter. Eles têm projetos de pesquisas maravilhosos, alguns ligados à abelha, a piários, que é uma preocupação real, que as abelhas estão diminuindo no mundo. Então, eles têm projetos de fortalecer a criação de abelhas. Têm projetos ligados à manutenção da unidade das plantas, um equilíbrio. E são inovações que eles fazem com o apoio de professores, geralmente de biologia, de física, de química, que ajudam nessas inovações. Portanto, vir para a Expo Inter, ter a oportunidade de expor os trabalhos que eles desenvolvem lá. É um estímulo para eles. Alguns nunca saíram dos municípios pequenos onde moram. Eles ficam encantados com Porto Alegre. Eles chegaram já no sábado de manhã, cedinho, já estavam chegando. São mais de 50 alunos, 26 professores. Em todas as regionais onde a gente tem escola com esse perfil. E é uma experiência sem tamanho. A gente quer, inclusive, ampliar essa participação cada vez mais, dada a força do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul, quanto mais pudermos estimulá-los a ficar onde moram, nas fazendas, nas áreas rurais, e darem um aspecto mais moderno e contemporâneo ao trabalho. Uma coisa bastante interessante é que a maioria dos alunos que dão continuidade ao trabalho dos pais, ultimamente, nos últimos anos, tem sido as meninas. Os meninos vão embora. As filhas é que estão fortalecendo o trabalho que os pais começaram, que os avós começaram, mas é uma experiência sem tamanho. E é uma das preocupações da SEDUC também com relação a esse incentivo, né, às escolas técnicas, agrícolas e de campo. Exatamente. É ali que se forma capital humano para fortalecer aquilo que é a principal fonte econômica do Estado. Então, é nosso interesse fortalecer, estamos ampliando, estamos dando mais condições. Nas escolas, inclusive, onde há necessidade de dormitórios, que os alunos pernoitam, né, dormem lá, ficam... Às vezes tem a pedagogia da alternância, 15 dias na escola, 15 dias na família. Pela primeira vez, nós estamos construindo dormitórios femininos, porque eles nem existiam, eram só os meninos que viam. Então, está havendo toda uma modernização da oferta dos cursos técnicos, das escolas de campo, que vai frutificar e mostrar seus resultados logo, logo. Presidente da FEBRAC e a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, Dr. Marcos Tang. Muito bom recebê-lo aqui. Estamos, inclusive, com um visual aqui de vários julgamentos aqui, que é um assunto que o senhor conhece muito bem, né? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde, Nara. Bonito esse visual, né? Com vocês, com os internautas, com os ouvintes, e falar um pouquinho disso para o Inter, essa nossa festa magna do agronegócio gaúcho, e também, porque não, brasileiro e latino-americano. Sim, tu tens uma visão privilegiada aqui da tua... Muito, muito. Só que a gente está vendo por cima, tem 5% ocorrendo, e a gente vê um animal mais bonito que o outro, todos dentro das suas características raciais, que agora temos essa honra de estar representando a todos. E eu vindo do setor leiteiro, né? Primeira vez que a FEBRAC está com um presidente que vem na área leiteira, sou criador de Holandês e presidente da Galolando, me sinto muito honrado. E também, devo citar, presidente e coordenador da Comissão de Leite e Derivados da Farsul, que tem sempre nos ajudado tanto, e ali... E o leiteiro está numa luta. Mas estamos aqui, também sou expositório, enfrento todas as dificuldades que tiveram esses expositores. É verdade, é um presente de Deus mesmo. Então, sei bem o que cada um está sentindo, mas também sinto a alegria que dê poder estar, e ainda nesse momento, o Papai do Céu nos apresentou com esse dia lindo, é um presente, nós que tivemos tantas dificuldades com o enchente. Então, aqui acontecendo o que há de melhor da genética, que eu sempre falo, regional, estadual, nacional e mundial. Campeões daqui... Bom, o senhor está à frente de uma entidade de extrema importância, em vários setores, e reúne várias associações, com vários segmentos, desde a produção de abelhas até, como o senhor disse em uma entrevista, desde a produção de abelhas até o animal, exatamente. Mas, em relação à Expo Inter, especialmente, a FEBRAC é uma coprodutora muito especial. Eu tenho certeza que, ali atrás, quando nós passamos por essa tragédia climática horrível, que se cogitou não fazer essa edição da Expo Inter, devido às dificuldades, como é que vocês, na FEBRAC, enxergaram essa possibilidade de não ter a Expo Inter? Imagino que tenha sido uma união de esforços, como vocês sempre fazem, como uma das principais co-promotoras aqui da Expo Inter. Como é que foi a reação de vocês, diante de tanta perda? Exatamente. Eu e a minha diretoria, também conselho, e eu sempre gosto de usar o nós, porque não pode ser uma decisão só do presidente. Mas, desde o início, posicionávamos a favor da realização, com condições. Porque muitos, e naquele momento em que estávamos salvando vidas, e vidas primeiro, e primeiro, em caixa alta, maiores que pessoas, depois animais, e depois móveis e imóveis, não tinha clima no momento de se falar. Claro que um outro já me ligava e perguntava, e a nossa expunha, calma, no momento certo a gente vai abordar. Eu lembro que fiz um texto para os presidentes, nós temos um grupo de presidentes, só presidentes de raça, como diz que é da Abelha, tem mais de 70 presidentes. Então, ali, poucos de início se posicionaram. Não tem como fazer, não tem como fazer. É que, naquele momento, realmente ficava difícil de pensar. Vamos deixar a água abaixar. Do solo. Vamos deixar a água abaixar. Lamentamos, porque tem perdas que não se recuperam. E falo de vidas humanas, e falo de animais, e falo também de perdas que temos que recuperar com muito tempo, que é a recuperação do nosso solo. E isto prejudica várias e várias futuras colheitas e lavouras, desde o pasto, a soja, o milho. O governo do estado. Então, nós, com muita cautela, depois fizemos um texto em que se posicionava assim. Se as entidades querem fazê-lo, FETAG, FEBRAC, CIMERS, Prefeitura de Esteio, Cavalo Crioulo, Farsul. Exato. Mas vamos... Essas entidades todas... Ok, o que queremos fazer? Vamos perguntar ao governo, à secretaria, ao parque, se tem condições. E o governo também se manifestou no sentido de realizar e com esforços para colocar o parque em dia. Até agora, estamos indo bem. Essa semana, pré-abertura, foi bastante tensa. Foi tensa para a Bete, o Miltinho da Farsul, o Miltinho é um leão, né? De trabalho, né? E quem não conhece o Miltinho aqui dentro, mas também para a FEBRAC, eu passei alguma madrugada aqui. No sentido, eu estou presidente, mas eu sou mais como produtor e criador de vir e botar a mão. Mas onde está o problema? Só que, às vezes, a gente ficava um pouco engessado. Mas problemas que a gente poderia resolver com uma boa conversa, como estamos fazendo nós aqui agora, eles devem ser resolvidos. E eu sei que a Bete pensa assim também, o secretário Cláudio Cunha pensa assim, o Márcio Madalena, nosso secretário, que tem tido... Liguei várias vezes de madrugada para ele, sempre me atendeu, da mesma forma. Também pensa assim, bom, se pensamos todos assim, vamos tentar melhorar essa coisa, não ter limite de horário para quem é expositor. A gente entende também que tem que ter um controle. É a questão da burocracia, que sempre é um incômodo. Por falar em burocracia, presidente, agora falando do setor, especificamente do setor de vocês, a gente viu que o número de animais, por exemplo, que veio do ano passado para essa edição, não tem, a gente esperava que caísse muito, não tem muita diferença, o que significa, imagino que seja a pujança e a vontade do produtor de estar na Expo Inter, mas em relação aos prejuízos, e o senhor especificamente pode falar da cadeia leiteira, e a gente sabe que há uma importação que forma uma concorrência desleal. Que medidas seriam as mais adequadas e se elas estão sendo tomadas, como é que está o governo federal em relação a isso? O governador Eduardo Leite vem falando nisso, o quão essas medidas têm sido anunciadas, mas não efetivadas, e o quanto é difícil acessá-las, enfim. Qual é o quadro que o senhor coloca aí em relação às perdas do setor? Sendo que nós temos aí, lá vem, nós vamos entrar em uma outra safra, enfim, em um outro momento que precisa de investimento. Exatamente. Aí realmente, tu deixas a bola quicando, como diz, para eu falar realmente de bastante dificuldade. mas para responder, no início falávamos em pouco percentualmente, como se diz estatisticamente, praticamente não houve redução do número de animais. Isso significa que quem está... Eu não sei exatamente, corretamente pode ser que não esteja absolutamente correto, mas acho que é uma questão de 60, 70 animais, não é mais do que isso. Então, como disse, a diminuição do número de animais, tu conta em quatro mãos. Há menos do que no ano passado. Há algumas cabeças. Exatamente, exatamente. É o que o meu diretor técnico, vice-presidente técnico da FEBRAG, José Arthur Martins, me disse, exatamente. Eu tenho esse número, perto de 50, 60 animais, há menos. Um movimento legítimo, não partidário, não político, de união de forças. Perdas do setor agro, agropecuário e ajuda. Tem o SOS aí, né? Agro gritando e... Exato. E eu ia dizer isso, né? Gritando e com toda... Gritando é um modo de dizer, né? Querendo se fazer ouvir e com muita justiça, ao qual eu também participei, na Tratoraço lá, ordinário, em Porto Alegre, e vejo que o governador agora também se juntou ao nosso coro. Bom, se até o governador se juntou ao coro, é porque a coisa está difícil. O que acontece é... Com o trabalho. O nosso produtor agropecuarista, ele tem tanto trabalho no dia a dia e ele gostaria de não estar pedindo nada de ajuda. Nós deveríamos nos manter com a nossa produção, com o trabalho. E aí entra a concorrência desleal, falasse importação, e quase aconteceu com o aroso que nós temos no leite. A concorrência desleal, aí entra a remuneração e não quero jogar no colo do consumidor. O consumidor não se assuste. Mas é uma cadeia, por exemplo, a leiteira, da qual eu participo diretamente, em que parece que sempre os elos fracos ficam no consumidor e no produtor. E o produtor mais fraco ainda é que o consumidor. O consumidor pode um dia procurar uma promoção, trocar marca, ver isto ou aquilo. Nós não temos. Como é um produto pouco estocável, o leite não é estocável, nós entregamos leite e não vendemos leite. Você se mantém na cadeia, né, presidente? Fica muito difícil quando o teu preço de custo de produção, mesmo os mais eficientes, porque às vezes o teu custo de produção não é mais eficiente. Esse produtor já saiu da cadeia. Hoje é o eficiente que grita e reclama. Ele não se adaptou às normativas. Mas eu estou falando de um produtor corretinho nas normativas, celos somático, unidade de formulador de colônia, com um leite sendo lançado no mercado com toda a segurança alimentar. E isto nós, como representantes de classe, sempre vou defender. Eu sempre digo, se você quiser qualquer coisa que afroche medidas de sanidade e qualidade, tu não conta comigo. Eu não vou lutar por isso. E graças a Deus, o setor entende isso. e eu posso tranquilizar. Nós produzimos hoje produtos agropecuários de segurança alimentar da mais alta qualidade. E aqui está a representação de tudo isto. Mas, ajuda, não fugir da tua pergunta. É muito anúncio e pouca coisa da porteira para dentro. Este é o grande problema. Pega o meu pai, 82 anos, ainda trabalhando como um guri, levantando cedo a atividade deiteira e trabalhando. Não consegue entender nada do que está acontecendo. Mas o governo não ia ajudar. Não, mas não é para aquele, isso é para aquele, para aquele que não tem isso, mas aquilo. Ou seja, tu terias que estar todos os dias na entidade financeira quando as próprias pessoas, os técnicos, os trabalhadores das entidades financeiras não entendem. Parece que as ajudas, os decretos, tem que vir junto com o decodificador, porque manual, não adianta ler que nós não estamos conseguindo abrir. Então, esta é a minha grande, e assim, não sou mais inteligente que os outros, não sou melhor que os outros. Mas lá, nós ainda bem abaixo da água, eu escrevi, está escrito nos grupos, e posso mostrar. É a hora do verdadeiro fomento. Creio que alguma ajuda vai vir, mas vai vir embrulhada e engessada. Verdadeiros técnicos. O senhor está pessimista, presidente, em relação a isso? da Amater, sindicatos, por favor, saiam a campo, façam fotos. Eu escrevi isso. Porque as coisas vão ser tão enroladas que se vier alguma ajuda, já não vamos ver mais muitas coisas da enchente. E assim está. Desde que estámos debaixo da água. Muito. Por isso que eu digo que nós não teríamos que ter que pedir, nós teríamos que ter remunerações boas para ter até uma reserva para nos garantir, nos interpéries, seguros. Porque, assim, as ajudas têm vindo no sentido que você tem que praticamente ou provar que você não precisa delas, mas aí a contrapartida disso, que é muito estranho, hoje eu conversava com o presidente, vice-presidente, Zanetti, da FETAG, ele diz o seguinte, e aí, enquanto isso, a gente ouve, o presidente Lula, cobrar um bom preço, um alimento bom e barato na mesa do consumidor. O acesso a uma alimentação de qualidade, a proteína de qualidade, mas, bom, é ótimo exigir, todos nós queremos isso, que a nossa mesa seja, tenha alimentos de qualidade, mas e aí? E quem produz? Como é que toda essa cadeia para chegar no consumidor sem incentivo e burocratizado, não tem como, não é, presidente? Aí eu faço um milagre, não existe esse milagre, né? É exatamente o que eu tenho falado. Nós produzimos esse alimento que é para ir para a mesa de todos, mas cabe aos que receberam uma procuração para ajeitar os problemas dos mais pobres, a procuração que nós damos é o voto. Eles têm uma procuração para ajeitar isso, e nós temos que produzir. Bom, produzir qualidade com sanidade tem custo e nós não, ninguém está aqui ficando rico. Nós queremos viver com o nosso trabalho e isso tem um custo. Bom, se esse custo ficar muito alto que o nosso assalariado não conseguir, bom, aí entram as ações de quem tem procuração para fazê-lo. comprar de nós produtores e subsidiar um pouco, como muito se fez algumas vezes, porque o custo de produção está alto, mas não jogar o produto de fora para dentro como quiseram fazer com o arroz e como estão fazendo com o leite, então produtores da Argentina, Uruguai é a salvo. E o produtor de leite no Brasil quebrando um por dia, vários por dia, mas há modo de dizer, então, eu estou falando de uma cadeia do leite, por exemplo, que quando eu fui primeira vez presidente da Galolando no primeiro ano, nós tínhamos praticamente 100 mil famílias no Rio Grande do Sul produzindo leite de forma correta e fazendo uma nota fiscal, uma nota fiscal em talão de produtor regular, ela é mensal, pela produção mensal, e hoje nós temos 32 mil famílias de agendas. Veja que eu estou falando de uma cadeia leiteira em que 60%, 70% parou a sua atividade. Sim, sim, não é tudo neste último governo federal, porque eu estou falando de tempo, mas houve uma aceleração dessa desistência agora, por quê? Principalmente uma invasão de lácteos sem nada a fazer, tudo que é federal não pode fazer, nós viramos uma moeda de troca para outras linhas, mas nós temos que criar alguma proteção, o governo do estado aqui até emitiu um decreto, o que nós lamentamos estadualmente falando, que o decreto só entra em vigor em janeiro, em janeiro, houve toda uma explicação como mexe com alguma coisa de imposto ou de arrecadação ou deixa de dar incentivo, mas nós entendemos e já fizemos essa consulta jurídica e voltaremos a falar com o governo local que como não é um imposto novo, é só deixar de dar alguns benefícios para quem importa, que poderia ter a entrada em vigor de imediato, então sim, nós bateremos também aqui civilizadamente no governo do estado para que haja realmente um limite nessas exportações, já temos o decreto para 25, janeiro de 25, queríamos antes, porque muitos quebrarão até lá porque tivemos essa enchente, essa catástrofe em cima do nosso produtor também, e nós então estamos falando o que? Para quem não é da área, nós estamos falando em condições de igualdade de lutar, não pode um ir para o confronto com o canivete e o outro está com o canhão, então nós queremos essa igualdade de condições para viver do nosso trabalho, é muito ruim ter que pedir. Diálogo RS Podcast fica por aqui e quem quiser acessar esse conteúdo especial sobre Expo Inter, os episódios estarão disponíveis no Youtube do Governo do Estado e no Spotify. Abração a todos.